Abertura Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai lá! Vai ser, link, e... Vai, irmão! Super, bravo! E agora! O que é isso? Moçam. Estruíte se. Que se torne. Apsumosamente, a se espuni melodia. Absolutamente, a se espuni. Apsumosamente, teço o graze. Bele, o nismo. Vim? Vim. E a raça de eninho. E o outro vai. O próximo vai na rampa, pam, pam. E... E a do! Especialmente no ar. Agora o que? Não vou dar pistola, se você já? Bravo? Oh my god! Pisto! Eu acho que eu estou indo! Isso é pistola! Boa! Boa! Vida a ti o atlo! Sim, vai comer! Abre a alma do chão! Abre a frente! Rúque gore! Fome! 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 É a vida! 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 É! É! Fome! 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 Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.